Olá, hoje é o dia internacional da mulher. Este dia tem o objetivo de ser um momento de reflexão das condições femininas em diversas esferas, especialmente no trabalho. Com o avanço das políticas de diversidade nas empresas, a tendência é que cada vez mais as mulheres assumam altos cargos de liderança. Isto é o que está acontecendo. Mas é importante frisar que nenhuma tendência é natural. Portanto, se faz necessário um grande esforço nessa direção. Não é uma tarefa simples, mas com o empenho e a maestria necessária, logo isso se tornará uma realidade. Portanto, que cada uma cumpra o seu papel e que jamais deixe de acreditar. Esse é o desejo de todos nós que fazemos a Unimed Caruaru. Parabéns a todas as colaboradoras e médicas cooperadas da Unimed Caruaru. Parabéns a todas as colaboradoras e médicas cooperadas da Unimed Caruaru.